Fala queridos, tudo bem? Vou jogar mais um pouquinho de Elden Ring, ontem a gente matou alguns gigantes e farmar é bom demais. Deixa eu abrir aqui o jogo um pouquinho, vou jogar uns 10 minutos, 20 minutos. Não é que é importante para manter o canal aqui sempre atualizado. Tem Chrono Cross também no Steam, né? Mas vamo lá, depois eu vou jogar um pouco de Death Stranding, também para vocês acompanharem. Tela de Joguinho... Tela de Joguinho... Tela de Joguinho... Tela de Joguinho... Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutinhos é bem legal. Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutos. Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutos. Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutos. Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutos. Esse negócio de jogar de 20 em 20 minutos. Esse negócio de jogar de 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 20 minutos. Opa! 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 Opa!